E também não seria possível separar as plateias que simpatizam das que odeiam o senador, atribuindo aquelas que simpatizam a motivação da pré-campanha e aquelas que odeiam o ter conduzido a Lava Jato. Por último, ainda na análise da repercussão dos atos de pré-campanha, não se exclui que os ditar tenham sido mais prejudiciais do que favoráveis ao senador, tendo em vista a confusão de propósitos, sempre me disseram que as mensagens que confundem os eleitores são as piores, e os eleitores não sabiam se ele ia para presidente, para senador, ou para São Paulo, ou no Paraná. Então eles confundiram os propósitos, ouve indas e vindas, ouve o fracasso na troca de domicílio, ouve derrotas perante a justiça eleitoral, e ainda ele passou pela busca da conquista do cargo por o estristado em São Paulo, em traição aos paranaenses, notórios desentendimentos que teve com Álvaro Dias, político que conta com bastante popularidade no Paraná. Acredito que tudo isso tenha mais prejudicado do que ajudado, na verdade, teria que fazer uma pesquisa para saber se esses eleitores que votaram nele votaram por causa da pré-campanha ou apesar da pré-campanha. Como diz a defesa, em disputa em que os principais concorrentes eram um senador candidato à reeleição e ex-candidato a presidente, que é o Álvaro Dias, e um deputado federal em exercício, apoiado pelo então presidente da República e pelo governador do Estado, que era o Paulo Martins, não é possível cogitar-se que as ações de pré-campanha exercidas pelo investigado foram exorbitantes do que poderiam os outros dois. Eu vou citar novamente o TSE aqui. Por certo, não são Álvaro Dias e Paulo Martins, dois, abre aspas, tíbios oradores da esquina, fecha aspas, como aventado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, a serem protegidos do poderio de Sérgio Moro, porque ele diz nesse voto que o abuso do poder econômico serve para não eliminar da disputa os tíbios oradores da esquina. Entra um candidato muito poderoso e elimina os candidatos que não têm condições. Bem, em vista de todos já expostos, eu tenho a honra de acompanhar o voto eminente relator, no sentido de julgar em procedentes as ações de investigação judicial e eleitoral propostas. Peço desculpas por ter sido obrigada a trazer aqui discordâncias. A gente não gosta de discordar, eu não sou a dona da verdade. Por certo, meu voto está pleno de defeitos, cheios de erros. É apenas diferenças de ponto de vista, mantendo todo o respeito a todos os colegas, aos advogados, às pessoas que pensam diferentemente de mim. É esse o meu voto, senhor presidente. Devolvo a palavra.